Fala galera, quero deixar um recado rapidinho aqui. Mulher, bora fazer uma ainda extra, aí trabalhar, ter agenda cheia, trabalhar na hora que você quiser, ser dona do seu próprio negócio, o link tá na descrição pra saber mais, tá tudo explicadinho lá no site, vocês vão amar, tá um preço muito bacana e vamos pro corte. A mamona, eu tô lembrando aqui, eu fazia a guerra de mamona. É, é legal, não é? Ela é espinhosa, mas ela é uma planta muito boa pra tirar obsessor, hein? Ah, é? Aliás, pegar a mamona, bater assim nos cantos da casa e falar assim, ó, quem manda aqui sou eu, que não presta, vai embora, hein? Quem manda aqui sou eu, vai batendo assim, ó, e vai levando pra porta. Se você não tem uma vassoura de bruxa, né, pra ir varrendo e tirando, você usa a mamona, alguma, ou então peregum também, tem uma outra planta chamada peregum que é muito boa, é comprível. Mas aí, todos esses elementos que a gente utiliza pra espantar espíritos, entre aspas, ou energias ruins, eles estão associados à nossa interpretação deles, né? Ou eles teriam algum poder independente do ser humano atuando. Essas ervas, essas coisas, tem poder de tirar elementos negativos do teu caminho, né? Eles expandem, esses elementos negativos, essas coisas negativas, não gostam desse tipo de planta. Ou não gostam disso que você tá usando, entendeu? Você tá mexendo com aquela energia. E o sal grosso? Também. O sal grosso, qual que é a história dele? Então, ele... Você tem essa energia negativa, né? Mas só negativa? Pra mim, é só negativa. Depois, você tem que jogar fora, você tem que limpar. Por exemplo, você põe um sal grosso na entrada da casa, com pimentas e com uma turmalina negra, lá atrás da porta. Ele vai segurar toda a energia negativa, ou quase toda, né? Porque tem energia negativa que passa por ali. Depende muito de que tipo de energia é essa. Mas é bom ter, por exemplo, um sal... Olha, colocar um copo também com sal grosso embaixo da cama, na hora de dormir, é bom. Você vai ver que o sal vai ficar empedrado, né? Que fala empedrado. Vai captar toda essa energia. E o quarto tem que ser um lugar legal pra você dormir, né? Sim. De tranquilidade, de paz, entendeu? Verdade. É, mas essas pessoas estão falando, tem gente que tem mesmo. Tem obsessor, talvez tenham parentes que estão ali rodeando, né? O local. Essas pessoas aqui do chat? Também. Seria bom estarem limpando. Olha, usar esse olhinho que você usou de mirra. Ah, óleo de mirra. Colocar num difusor, sabe? E deixar a mirra passar em todo ambiente, porque traz uma paz pra você, não é? Eu nunca tinha sentido esse cheiro de mirra aqui. Usado na igreja. Traz uma paz mesmo esse negócio. Usa, eles usam o defumador da igreja. É. Na hora da missa, o padre vai com a mirra e o beijuim. É, vai fazendo isso. Aí você sai de lá todo. O que é o beijuim? É outro, outra essência, outro tipo de essência, de cheiro. É aquele negócio que ele carrega assim, que ele fica fazendo. É claro, ele passa. Faz muitos anos que eu não vejo aquilo. É, então. Eu também não vou. Muitos anos não vou. Mas você pode ver. Você é que usa, né, daquilo? Ah, deve usar. Aquilo é tradicional, né? Você vai comprar um daquilo pra gente, hein? Ah, o turíbulo? Claro, é bom ter. O turíbulo, que é aquele negocinho prata, né? Ah, turíbulo. O turíbulo, é. Bota aí, Mancim, turíbulo. A gente vai comprar um turíbulo aí. Ah, tá faltando um turíbulo aqui pra fazer uma transformação. É bem clássico, né? Bem clássico. Aí você já bota o beijuim. É, o prata ali, ó. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Eu tenho o turíbulo, é. Meu, a gente precisa ter um desse, Guru. Claro, tá faltando um. Qual o valor disso? Tá lindo. Turíbulo. É caro? Ah, não deve ser. Deve ter vários pratos. Deve ter vários, né? Deve ter vários níveis. Se você comprar na casa de umbanda... É, o bonitão é caro, né, Sinto? Mas é lindo, hein? Agora a gente vai começar a fazer ritual com o turíbulo. Eu também acho. Passar o turíbulo aqui, é. Antes de começar esse programa, você já faz uma defumação. Com o beijuim. Me rebeijuim. Você vai ver, vai dar uma paz. Falando sério. Isso é bom. Isso é um bom produto pra gente ter na nossa loja, né, Música? Mas não é? Você compra aquele carvãozinho, né? Que acende mais rápido e põe. Você vai ver só. Agora, quer tirar também coisa ruim? Queima enxofre. Queimar enxofre? Deve ser morrer asfixiado. Tem que abrir as janelas, né? Tem que abrir as janelas, né? Enxofre, né? Fede, mas também não fica um pra contar a história. Tem que abrir todas as janelas. Opa, desculpa. Tem que abrir tudo. E não deixar bicho, criança perto, né? Tudo. Muita ventilação. Um pouquinho de enxofre. E você passa, sim, que eu quero ver se fica alguém lá pra contar a história. Pólvora também. Eu uso pólvora também. Você usa pólvora? Até, é. Quando eu faço sapometria, que eu trabalho também, que eu limpo, eu ponho pólvora assim no nome das pessoas pra limpar mesmo a pessoa. Ou põe enxofre. Queimo. Porque manda tudo embora. Eles não suportam pólvora. Mas é um pouquinho, viu? Não vão colocar pólvora aí que pega fogo. Vai pôr fogo nas casas? É uma coisinha, uma colherinha assim, ó, de chá, entendeu? Você põe assim com algodão, num cantinho, mas aqui não dá pra fazer. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque pega fogo. Pega fogo. E tira mesmo. Enxofre. Não conhecia enxofre? Não, o enxofre eu... Tem uma vez que eu comprei um sabão de enxofre. É ótimo também. Tem a pedra de enxofre, que você não tem aqui ainda. Não, aqui não. Você tem selenita, que eu já vi, que é ótima também. É, selenita, obsidiana, selenita branca. A obsidiana também uso, é. A obsidiana é maravilhosa. Obsidiana lapidada, olha só que eu vi. Olha, maravilhosa. Você pode usar também, comprar a obsidiana pequenininha e colocar uma em cada canto aqui, tá? Inclusive, lojas de cristais que quiserem mandar pra gente, fiquem à vontade. Pode mandar. A gente tá precisando de mais cristais aqui. Drusas e coisa. Drusas e coisa e tal. Vocês têm patrocinador de cristais, já? Não, ainda não. Ainda não. Se Deus quiser, teremos, em breve. É. Talvez só no astral. Por enquanto tá no astral. Eles estão todos no astral. É, e tá dando certo. Tá na hora de vocês chegarem. Mas esses patrocinadores do astral estão fazendo um belo serviço, hein? Não é, Bruno? Maravilhoso. Mas tá vindo outras coisas, né? Tá. Então, tem que falar com eles, patrocinadores do astral aí. Isso aí, tão forte. E é muito bom, porque vocês recebem muitas pessoas aqui, né? Muitas, é verdade. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas.